você ouve agora mais um pouco da história do veículo de comunicação mais próximo do ouvinte com depoimento de um grande profissional do rádio especial dia do rádio Rede Blitz aqui participando nessa festa bacana e eu quero agradecer você Robertinho por ter acreditado nesse projeto agradecer por quê? Porque nós que somos entusiastas, pessoas que gostamos de comunicação, a gente fica feliz quando existe uma pessoa que não importa dificuldade que pode acontecer né? Pensa sempre no sonho. Já tentaram matar o rádio trocentas e cinquenta mil vezes, né? E o rádio vai anunciar no ar o final de todos os seus concorrentes. Exatamente. E eu tenho notado assim, não sei se é uma impressão minha, mas eu percebo que não só porque a Rede Blitz está voltando agora, né? Assim, com essa estrutura aqui, com o apoio da Nascitece, essa estrutura aqui na Avenida Paulista, mas eu noto que assim, as outras rádios tem muita rádio web boa, como tem muita ruim, mas tem muita gente assim, investindo grana pesada em rádio web. Eu quero dizer, hoje cada vez mais, quando a gente começou a rádio em 2005, a nossa dificuldade era explicar a pessoa que a rádio só pegava na internet, que a rádio precisava ter um kit multimídia instalado pra poder a ouvir. É marginalizado, né, Roberto? Exatamente. E outra, hoje a nossa maior audiência é pelo smartphone, né? É pelo aplicativo lá do TuneIn, ou então o aplicativo da Crossroads pelo iPhone direto, que a pessoa tá no seu celular e tá fazendo outras coisas, tá andando, tá no carro, liga lá. Hoje tem rádio no carro com internet também. E na verdade, assim, as rádios em FM convencional, como as emissoras também de TV, eles estão, assim, um pouco preocupados em saber também pra que caminho tomar, que caminho vai seguir, qual que vai ser o futuro. Então, essa incógnita que a gente tem, a Rede Blitz tem, o pessoal também tem. Então, todo mundo estudando e pesquisando. Qual a nossa maior dificuldade de hoje, falando assim aqui abertamente, porque eu não tenho vindo com ninguém, a nossa maior dificuldade de hoje é a telefonia, né? A parte de quem tá distribuindo essa internet. Então, pro ouvinte no final, que cai muito conexão. Hoje não é mais um problema do servidor. Hoje a gente tá com o servidor de trabalho pra Crossroads, que é a nossa parceira. Tô fazendo várias propagandas aqui, mas é. É porque o pessoal tá do lado da gente mesmo, tudo. É uma puta estrutura que, cara, é muito boa isso. E a tecnologia com o negócio do smartphone, tudo tá cada vez aumentando mais esse tráfego da banda de internet e tal, hein? É, mas o único problema é isso. A gente paga, o usuário paga, né? O serviço e não recebe aquilo com a qualidade. Hoje mesmo, ouvindo pra cá, ouvindo rádio, né? No carro, vindo aqui pra Blitz, ouvindo uma reportagem sobre isso, que o pessoal paga. É, na América Latina, no Brasil, a internet mais cara que tem, não entrega. Pessoas precisando da internet naquela hora pra responder o e-mail de negócio, não tem um sinal. E o preparo pra isso tudo, a Red Blitz, ela tem. Agora a gente precisa cuidar do quê? Da entrega disso tudo pra quem, o nosso consumidor final, que no caso é o ouvinte, e é através da internet, então muita coisa tem que melhorar aqui. Voltando aí ao foco da rádio, então, bacana, é ver a equipe aqui, os profissionais, todo mundo se envolvendo, vestindo a camisa da rádio e batalhando justamente nessa esperança, né? A esperança da rádio cada vez ficar mais forte, mais independente e com mais audiência e atendendo os ouvintes, né? Que é o melhor, que é o principal do nosso bate-papo aqui. Eu acho o seguinte, gente, muita coisa tem pra rolar, porque a gente tava comentando até hoje, inclusive, lá na Mix mesmo, falando sobre futuro, falando sobre a internet até ter que se reinventar, porque hoje em dia as pessoas consomem muito rápido as coisas. A gente fala isso de programas de televisão, produtos, música, mercado musical é acelerado demais, né? Então, se você juntar tudo, você não consegue lembrar de 3, 4 músicas que tocavam no ano passado, né? Até na televisão mesmo, eles falam personagens de uma novela que marcou, né? Hoje em dia não existe mais senhorzinho Malta. E a gente tava comentando, inclusive, isso. O rádio, as pessoas cobram isso do rádio. Não, o rádio tem que se reinventar, mas a internet também precisa se reinventar. O que vai vir depois do curtir, do compartilhar? Vocês conseguem imaginar isso depois? Vai chegar o rádio que todo mundo vai, mas não quero mais. O rádio antigamente tinha mais um lance da emoção, né? Você mexia muito mais com a emoção, então, tinha as rádios novelas, a trilha, a parte da somoplastia era muito rica em questão de sensibilizar, né? Então, tinha aquelas trilhas mais lendas, dependendo da situação e tal, enfim. Então, o rádio mexia muito mais com a emoção do que hoje em dia. Por quê? Hoje em dia, como que todo mundo virou uma ferramenta, um canal de comunicação, você pra sua família, pros seus amigos, você vai postando lá no Facebook e tal. Então, hoje uma Copa do Mundo lá no Japão não é mais uma exclusividade de uma televisão transmitir, né? Isso daí. Porque o próprio parente que tá lá no Japão, ele filmou, ele mandou a foto. Principalmente os detalhes de bastidores, né? Aquelas matérias frias que a gente vê. Vamos conversar agora com o Fulano Lidão, que tá na concentração da torcida da Romênia. Sei lá. Hoje o próprio ouvinte faz isso, né? O próprio ouvinte... Então, também... Sabe só o que que acontece? Antigamente, o pessoal mexia muito com a imaginação. O rádio mexe muito com a imaginação. Hoje em dia, é tudo muito visual. Peraça. Entendeu? Hoje, a criança não imagina mais nada, porque ela tem tudo ali, na frente dela, no visual. O videogame, o Facebook, a internet, o YouTube, etc. Então, o rádio perdeu muita força em relação a isso. Perdeu muita força em relação a isso. Tem que cuidar pra isso melhorar. Essa força tem que ser usada a favor do rádio, né? A gente não pode reclamar que a chegada das novas tecnologias, elas prejudicaram o rádio. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, fazendo essa interação com a rede social, fazendo o ouvinte aparecer também, né? E através dessa plataforma. Por quê? O grande problema hoje em dia que as artes enfrentam é vamos migrar a nossa audiência pra internet, vamos fazer o nosso público, o nosso ouvinte, conhecer a nossa rádio através da nossa marca. E pra isso a gente vai expor via internet. Pra nós, né? Digo nós, da Rede Blitz, porque eu me sinto parte desse projeto. Nós já temos isso ao nosso favor, porque só pra ouvir a Rede Blitz precisa estar conectada à internet. Então se apresenta um material bacana no site que o cara vai consumir. Não só a programação em streaming, ao vivo, mas todas as matérias, todos os conteúdos, todos os links que a rádio proporciona pra quem tá ouvindo e pra quem tá consumindo a marca Rede Blitz. Não é apenas uma rádio, mas sim uma marca. Exatamente. É bem por aí. Essa é a vantagem que a gente tem realmente em relação ao nosso mercado. Você tem a vantagem também da interação do ouvinte muito mais rápida. Você não depende mais só de telefone. Quer dizer, você tá no Facebook, outro dia eu coloquei lá, faltava 10 minutos pra começar o programa de flashback, escolhi três músicas correndo aqui, e falei, qual que você quer que comece o programa? Qual você gostaria de ouvir primeiro? Teve quase 200 e poucos compartilhamentos em 10 minutos. Quer dizer, a participação do ouvinte é muito mais rápida, né? Com essas ferramentas hoje. E é aquilo que você falou, que a gente tem que usar isso a nosso favor. Lembrando que a Rede Blitz tem apoio na CTS Regenharia Educacional, na cts.com.br, e também Croshost, streaming para rádio, TV e eventos. Croshost.com.br E quer participar? Facebook.com.br Rede Blitz, ou pelo Twitter, arroba Rede Blitz, ou o telefone do ouvinte 0, quer adorar uns 3253 0956. Daqui a pouco, mais um depoimento de um grande profissional do rádio. Apoio, Nasce Tess, Engenharia Educacional, A Unipedag, bemcasadinho.com.br, N Delícias, e Croshost, streaming digital para rádio e TV. Rede Blitz, e você? Especial dia do rádio. Apoio, 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 Obrigado.